Fala galera! Chegando com informações importantes nesta terça-feira, o Cruzeiro conseguindo recursos para quem sabe ficar livre de vez do transfer ban da FIFA, honrar os compromissos que ainda tem neste ano de 2021, a movimentação no mercado, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, já já vamos bater aí a marca dos 70 mil inscritos, quem sabe ainda neste final de ano, nesta virada, muita gente chegando aí, agradeço a audiência de todos, deixe o like, compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp. Vamos começar com esse assunto que movimentou o dia, o Cruzeiro confirmou de forma oficial um novo patrocínio, a PixBet, casa de apostas esportivas, substitui a galera.bet e pelo que a gente apurou, um contrato o dobro do anterior, o negócio foi fechado alguns dias, quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues esteve em São Paulo, se reuniu com os donos da PixBet e agora o patrocínio foi oficializado, a PixBet entrando no uniforme do Cruzeiro, a PixBet que já patrocina outros clubes do futebol brasileiro, Goiás, América, Vasco, Havaí, Ponte Preta, enfim, são vários clubes e eles querem ampliar ainda mais, então é um patrocínio importante que o Cruzeiro consegue nesta reta final da temporada de 2021. E uma informação que a gente antecipou, o Cruzeiro anunciou recentemente outro patrocínio, o Cruzeiro Fan Token, tem todos os detalhes no site do clube, cruzeiro.com.br, e tem um outro que está próximo de ser anunciado, e pelo que eu apurei, é do ramo de banco digital. O Cruzeiro tem hoje o Digimais e deve acontecer alguma negociação para que o Digimais deixe o espaço na camisa do Cruzeiro e venha este outro banco digital. Muita gente até especulou o banco BS2, que é do Paulo Henrique Pentan e Guimarães, que é uma figura importante no Cruzeiro, mas pelo que eu apurei, não é o banco BS2, é uma outra plataforma que será criada na área digital, de banco digital, de banco digital, para estampar a marca. Então, alguns detalhes ainda sendo finalizados, principalmente essa questão do Digimais. Agora, a informação importante é que só de fixo, com esses três patrocínios, o Cruzeiro levanta um valor na casa dos 15 milhões de reais. Tem variáveis ainda, essas variáveis, claro, vão ficar para 2022. Então, a expectativa é de faturar ainda mais com esses três patrocínios fechados, ou praticamente fechados, nesta reta final de 2021. E este valor será muito importante para o Cruzeiro, quem sabe, honrar os compromissos salariais do final de 2021 e, principalmente, se livrar da punição do Transferban, da FIFA, por causa do Riascos, tem que pagar o Mazatlan do México e, por causa do Arrascaeta, tem que pagar o Defensor do Uruguai. Então, é uma quantia importante, acima de 13 milhões de reais, que o Cruzeiro tem que pagar. O clube negocia alguma forma de ter algum desconto, algum benefício para mandar esse dinheiro para esses clubes e se livrar disso. Que o Cruzeiro vai se livrar do Transferban, isso é fato. Resta saber quando o clube vai anunciar o pagamento, a forma como vai pagar isso, porque é certo, o Cruzeiro liberou vários jogadores, os que estão sem contrato, os que vão ficar sem contrato ao final do ano, nenhum permanece, outros vão chegar e os contratados precisam ser regularizados pelo clube. Com essa punição não tem como, então, por isso que a punição vai ser extinta a qualquer momento e a gente segue apurando para ver quando o clube vai conseguir se livrar realmente desse Transferban ou dessas duas punições da FIFA, a entidade máxima do futebol. Então, valores importantes chegando para o Cruzeiro nesta reta final de 2021. Sobre a movimentação de mercado, hoje nenhuma alteração na questão do Edu centroavante, na questão do volante Rômulo, o certo é que o Cruzeiro segue negociando, o Edu tem muita chance de jogar no Cruzeiro na próxima temporada, ele ainda segue vinculado ao Brusque, o Brusque aguardando uma proposta, tem uma multa recisória realmente, mas deve ficar em um valor abaixo ou como eles vão compor isso, o Edu, que, repito, tem tudo para defender o Cruzeiro na temporada de 2021. É um desejo técnico, o Vanderlei Luxemburgo, por isso ele pediu ao Alexandre Matos que finalizasse a negociação e é isso que o Alexandre tenta fazer neste momento no mercado. O mesmo vale para o Rômulo, tem alguns ajustes ainda para acontecer, o atleta quer voltar ao futebol brasileiro, o staff vê com bons olhos, o Luxemburgo quer o jogador, mas ainda o martelo não foi batido, tem aquela questão que precisa ser definida, vai alguém depois da recusa do Zé Eduardo, não vai alguém e o Cruzeiro vem com o Rômulo sendo emprestado sem custos, com os direitos fixados, enfim, vamos acompanhar ao longo desta semana. E sobre outros reforços, acho que a movimentação vai esquentar quando terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente mantém aquilo que eu trouxe há alguns dias, o Cruzeiro não vai fazer loucura no mercado, salários astronômicos em cima desses jogadores aí que já foram especulados, mas o clube vai buscar sim atletas que querem chegar, que querem defender essa camisa, que vão dar a vida para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro. Então, alguns desses jogadores, obviamente, terminando a Série A do Campeonato Brasileiro e final de semana, o início da outra semana, tudo deve esquentar mais. E outros atletas também que ainda estão ali naquela indefinição, a Série B terminou recentemente, então, às vezes ele negocia uma renovação de contrato na equipe, que ele teve uma boa campanha na competição, ou se ele vai encarar um novo desafio aí, pode chegar aqui no Cruzeiro. Então, esse é o perfil do que o Cruzeiro tem buscado no mercado pelas nossas apurações. Beleza, pessoal? Eu volto tendo aí novidade. Até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento Estrela Bet A melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil Faça sua inscrição e ganhe cinco reais para começar a apostar E meu Cruzeiro Autotruque Uma proteção veicular pensada e personalizada para a nação azul E meu Cruzeiro Autotruque E meu Cruzeiro Autotruque